A Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara aprovou o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. A medida permite a redução de impostos pagos pelas empresas sobre os salários dos funcionários. O texto será votado amanhã no plenário da Casa. O projeto de lei da desoneração passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado por votação simbólica. Os senhores senadores e senhoras senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. No parecer aprovado, o relator do projeto, senador Ângelo Coronel, rejeitou todas as mudanças feitas pela Câmara em agosto, durante a discussão da proposta. O relator chegou a concordar em retomar um trecho modificado pelos deputados, que reduzia de 2 para 1% a alíquota da receita bruta, paga pelos transportes rodoviários coletivos. Quero atender aí a 12 senadores que nos procuraram e vossa excelência aí também representando. Nós vamos incorporar ao nosso texto, ao nosso relatório, essa solicitação. Mas diante do risco de pedido de vista, Ângelo Coronel voltou atrás. Isso deve ser analisado pelo plenário da Casa. O líder do governo era um dos que queriam pedir mais tempo. Eu quero dizer o seguinte, presidente, se eu estou errado, me corrija o regimentalista que eu não sou. Mas se não há relatório novo, eu não tenho vistas a pedir. Adotada em 2011, a desoneração da folha de pagamento é um benefício fiscal que reduz a contribuição previdenciária das empresas de 20% para o pagamento de uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O custo para os cofres públicos é de mais de R$ 9 bilhões. A medida beneficia 17 setores, entre eles, indústrias de calçados e têxtil, construção civil e call center. Juntos, empregam cerca de 9 milhões de trabalhadores. O relator decidiu manter no seu texto o dispositivo que desonera a folha de pagamento de prefeituras com até 142 mil habitantes. Caso seja sancionado, esses municípios vão pagar 8% de contribuição previdenciária no lugar de 20%, como prevê a regra atual. Uma ala do governo Lula defende que o presidente vete esse trecho. No final, a comissão aprovou um pedido de requerimento de urgência para discutir a proposta no plenário da Casa. A ideia e a proposta que eu vou fazer ao plenário agora é de votarmos a urgência na data de hoje, sendo aprovada a urgência, que imagino que será, pautarmos amanhã no plenário do Senado, dando então a previsibilidade necessária com a publicação da pauta com antecedência. Obrigado.